No exercício do nosso mandato parlamentar, o deputado Castelo Branco sempre apoiou declaradamente as nossas Forças Armadas, em particular a Marinha do Brasil. E hoje estamos aqui prestigiando a presença de um dos maiores veleiros do mundo que pertence à Esquadra Brasileira. É um navio escola, um veleiro Silvio Branco, que hoje, dia 5 de outubro de 2022, quarta-feira, está ancorado aqui no Ponto de Santos. Música Música É um navio veleiro com armação com três mastros e todos os mastros vergados, né? Com vergas, né? Música E esse tipo de armação, três mastros com vega, é chamada Galera. Então por isso que o Nuno fala, Nuno da Galera, quem não vai te apagar, né? Galera é esse tipo de navio com três mastros com vega. E o nosso navio, o veleiro Silvio Branco, ele é uma Galera. Então nada mais condizente do que utilizar esse nome aí para o navio da Marinha, né? Então por isso o navio se chama Silvio Branco. Música 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 Nós estamos tendo a honra de poder visitar essa embarcação, muito tradicional da esquadra brasileira, construída no estaleiro holandês, especialmente para as comemorações dos nossos 500 anos de descobrimento. Fomos muito bem recebidos pelo capitão de Mariguerra, Sérgio Tadeu, pelo seu imediato Arruda, enfim, por toda a tripulação deste tradicional veleiro brasileiro. Tudo pela pátria, para a Marinha do Brasil, a nossa melhor continência. Música Música